E aí família, tudo bem com vocês? Agora nós estamos aqui em Barreiros, é esse o bairro que nós vamos mostrar hoje para vocês e eu espero que vocês nos acompanhem nesse vídeo. E aí E aí Aqui onde nós estamos passando, agora nós vamos aqui no sinal vermelho, é o centro de Barreiros. Depois nós vamos entrar pelas ruas para vocês verem como é a parte onde tem mais casas, para vocês terem uma noção de como é. E aí 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 Olha, aqui nós encontramos outra kitnet alugando, é um espaço bem bom mesmo, o cachorro aqui, eu vou lá tirar foto para descer do carro, só para vocês verem, esse aqui é o tamanho do cachorro, mas desse lado não é, do lado de lá, tá vendo? Bem boa, porém, para quem quer saber o número, não vai precisar entrar no grupo do WhatsApp ok 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto